Boa tarde, pessoal. Então, aí, respondendo a pedidos do Instagram. É isso aí, pessoal. Me acompanhando no Instagram, tá? Que eu tô abrindo agora a caixa de perguntas pra vocês. Então, pra gente interagir um pouco mais, saber o que vocês esperam do canal, quais vídeos vocês querem ver por aqui, qual concurso. Então, perguntaram se eu ia fazer questões para esse concurso, tá? O edital tá iminente, agora em janeiro, tá? É o concurso TJ de Ceará, tá? Eu, cabeção aqui, não botou o nome do concurso, mas é o concurso TJ, tá? Tribunal de Justiça do Ceará. Serão 50 vagas, pessoal. E vamos aqui para a notícia, tá? Se bora. Então, pessoal. O concurso TJ do Ceará, banca definida para técnico, edital iminente, tá? O Tribunal de Justiça do Ceará definiu a banca, Sebrasp, como organizadora do novo concurso TJCE, para cargos de nível médio e o estrado de contrato que já foi publicado. É isso aí, pessoal. Então, tá batendo a porta aí, tá? Igual o concurso do DOCAS de vocês, tá? Do ódico aí de Ceará, que ia estar guardado ainda, mas com fé em Deus vai dar certo. É isso aí, então. Vou fazer material? Vai depender do edital. Por quê? O antigo edital, saiu uma lei aí do estado de vocês, tá? Eu li a lei. Se cair a mesma lei, eu faço o material dela, tá? Se pedir o regime interno, eu faço o regime interno do TJ. É por aí, tá? Eu vou pegar a lei minha específica da cidade, tá? Do estado e do próprio tribunal, tá ok? As outras demais eu não trabalho, porque existem muitos canais maravilhosos aí que botam o conteúdo de primeira linha. Isso só comparei meu tempo e eu entregaria o material completo das duas partes. Então, foco em um. Aqui é o conteúdo mais complicado de achar a internet. E me entrego 100% a ele, tá ok? Então, vamos lá. Então, como eu responder a vocês, né? O material vai depender do edital, tá ok? Então, vamos ficar atento aí com esse edital. Eu ódio e vejo o que eu posso fazer. Certo? Então, serão 50 vagas, tá? Técnico-judiciário, 115 para a área administrativa e 35 para a área judiciária. Além de informação de cadastro de reserva. Segundo a presidenta do TJ do Ceará, a desembargadora Nail de Pinheiro, as provas estão previstas para janeiro de 2023. Então, tá aí. Prova de janeiro de 2023. Então, tá muito perto, né? Achei muito apertado o tempo, mas fazer o quê, né? Concurso TJ do Ceará, pessoal. Banca definida de abri-sebráspio, tá? 50 vagas de marcar na reserva. Salário inicial de R$ 5.077, tá? Fora os benefícios. Então, tá aí. Foi isso aqui. O notícia resumo para vocês, tá? Rapidinho aqui. Então, fique aí na expectativa do edital. Vou ficar de olho. Eu estou aqui olhando o site, se saiu ou não. Quando sair, eu corro aqui de volta e digo a vocês o que eu vou trabalhar. Ok? Deixa o likezão, se inscreve no canal. Vamos embora. Juntos, filme forte. Tá? Eu não vou fazer o TJ do Ceará. Mas quero fazer o curso da minha prefeitura aqui no Ceará. Fala comigo, tá? Diz o edital que você quer trabalhar aí. O conteúdo. O meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Eu vou ver o que eu posso ajudar vocês, tá? E uma dica do... Falem comigo antes, tá? De... Tá muito perto da prova, tá ok, pessoal? Porque... Falar comigo uma semana da prova fica difícil poder fazer alguma coisa. Tá bem? Então... Tá aí. Essa dica de vocês. Se quer material, fala comigo que eu desenrolo. Tá ok? Então... Abraço todo mundo. Bons estudos. E até o próximo, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti